Quando eu olho pra você, o desejo e o querer São tão grandes, que não dá pra esconder Tento disfarçar, mas não vejo saída Sem você aqui comigo, não tem nenhum sentido a vida Meu amor é maior Que as gotas de água do mar Que as estrelas e o luar Eu nasci só pra te amar Meu amor É maior Que as gotas de água do mar Que as estrelas e o luar Eu nasci só pra te amar Quando eu olho pra você, o desejo e o querer São tão grandes, que não dá pra esconder Tento disfarçar, mas não vejo saída Sem você aqui comigo, não tem nenhum sentido a vida Meu amor é maior Que as gotas de água do mar Que as estrelas e o luar Eu nasci só pra te amar Meu amor é maior Que as gotas de água do mar Que as gotas de água do mar Que as estrelas e o luar Eu nasci só pra te amar Eu nasci só pra te amar Por aqui tá Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura te mudar Pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta E pra contratar, pague do melo Ligue 799993-7283 Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura Te mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Ah, o mundo tá girando Todo mundo fazendo plans Comprar carro, casar e ainda Formar esse ano Cada um corre atrás dos seus sonhos Enquanto eu Todo um cala não sou diferente de ninguém Tô na luta correndo atrás do meu também Agora é tudo ou nada Minha meta esse ano eu vou dizer Fazer de tudo pra ouvir eu te amo De você Já dei até tchau pra balada Imagina você em uma casa Prometo largar a bebida Você é minha meta de vida Minha meta esse ano eu vou dizer É fazer de tudo pra ouvir eu te amo De você Já dei até tchau pra balada Imagina você em uma casa Prometo largar a bebida Você é minha meta de vida Você é minha meta de vida Você é minha meta de vida Minha meta esse ano eu vou dizer Fazer de tudo pra ouvir eu te amo De você Já dei até tchau pra balada Já dei até tchau pra balada Imagina você em uma casa Prometo largar a bebida Você é minha meta de vida Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria E meu sorriso na sua mala Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar sentado esperando Você chegar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar Minha alegria E meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar Minha alegria E meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não me cabe nessa mala E também Meu parceiro Roberto Tecladista Estúdio Art Music Mas ficar imaginando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar Nem ficar sentado esperando Você chegar Você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Que vai se mudar Que vai se mudar daqui E vai levar Minha alegria E meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não me cabe nessa mala E também Eu não tô bem Eu não tô bem Será que não me cabe nessa mala E também Vai ficar olhando Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não Pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser vem Cê pega e vai E não solta nunca mais Não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça Você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não Pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser vem Cê pega e vai E não solta nunca mais Não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça Você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça Você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Tava tentando esquecer alguém Que não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar Que ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo De uísque O gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrato E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo De uísque E um gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrato E não tem esse Que não chora Ei, coração É que sorte, viu? É Wagner Melo Estúdio Art Music Meu parceiro Roberto Vamos lá! Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar Que ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo De uísque O gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrato E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo De uísque E um gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrato E não tem esse Que não chora Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de nem hora Pra chegar A portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de nem hora Pra chegar A portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar E as lágrimas Molharão meu rosto E as lágrimas Molharão meu rosto Ela foi embora Será que me esqueceu Feriu meu coração E os sentimentos meus Restou só as lembranças E se foi minha alegria E a dor que já não passa Aumenta a cada dia Chega a noite É desespero Sem ninguém E as horas Quase não passam E me maltratam E me maltratam No vazio do meu quarto Lembro dos momentos Lindos que a gente viveu Lindos momentos Que era só você e eu Mas você chegou pra mim E disse adeus E as lágrimas E as lágrimas Molharão meu rosto E as lágrimas Molharão meu rosto Sofrimento agora Meu peito chora A falta de amor Vê se não demora Coração implora Volta meu amor E essa eu tenho a honra De chamar pra cantar comigo Meu parceiro Minha pintada A honra é toda minha Meu parceiro Fagner Mello Obrigado Minha pintada Meu parceiro Lembro dos momentos Lindos que a gente viveu Lindos momentos Que eram só você e eu Mas você chegou pra mim e disse adeus E as lágrimas molharão meu rosto E as lágrimas molharão meu rosto Sofrimento agora, meu peito chora A falta de amor Vê se não demora, coração implora Volta meu amor E as lágrimas molharão meu rosto E as lágrimas molharão meu rosto Sofrimento agora, meu peito chora A falta de amor Vê se não demora, coração implora Volta meu amor Oh, paixão Isso é Fagner Mello Pra você se apaixonar, vem agarradinho Estação do Arrocher.com Eu vou fazer um contraste Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem num pezinho na banheira de espuma Que depois do jantar a louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Cê tá amarrada aqui comigo E o telefone do sucesso é 799-9993-7283 Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem num pezinho na banheira de espuma Que depois do jantar a louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Cê tá amarrada aqui comigo E o telefone do sucesso é 799-9993-7283 Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Wagner Mello Wagner Mello O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega e conta pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Se afastar de se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Mas já que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar, rodou, 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 rodou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Meu parceiro Roberto Tecladista, aquele abraço Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoou o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoou o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Música 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 Música